Olá pessoal do canal das Overpowered, eu sou o Gak e antes de mais nada eu quero agradecer imenso ao Daniels e ao Insomulus por me darem esta oportunidade gigante de me juntar a este clã. Também quero agradecer imenso ao Tobias por me ter recomendado e por me ter ajudado a entrar no clã. Portanto, a gameplay que vocês estão a ver por trás é uma 117 kills non-lethals, a jogar multi-team hardpoint no hijacked, estava a usar a N24 com fast mags e stock, espero que vocês gostem da gameplay por trás. E eu vou falar do tópico de hoje que é a minha introdução aqui ao canal das Overpowered. Esta é a primeira vez que vocês estão a ouvir a minha voz, provavelmente, e eu vou falar um pouco sobre mim. Eu chamo-me Gonçalo, vivo em Portugal, tenho 16 anos e o Black Ops 2 não foi o primeiro COD em que eu me especifiquei em Pub Stomping porque nenhum foi, vai ser o Ghost. Eu, no MW3, que foi o primeiro COD que eu joguei com amigos, o MW3 foi um jogo que eu jogava simplesmente por jogar, era daquelas pessoas que, basicamente, só jogava pela diversão e levei essa mentalidade de COD, portanto, até ao início barra meio do Black Ops 2. Eu descobri o multi-team no início de Junho, portanto, foi já quando, já não havia tantos lobbies, por isso eu não consegui arranjar os gameplays que desejava, mas mesmo assim consegui gameplays bastante fixos. Portanto, eu vou dar tudo por tudo no Ghost. Vai ser aquele jogo onde, a partir do início, eu vou tentar arranjar Double Nuclears ou Double Moabs ou eu não sei como é que é. E é isso que eu vou fazer. Na primeira semana, é o que eu vou tentar fazer. Vou me dedicar 100% àquilo. Vou me dedicar a tentar arranjar uma Double Moab logo na primeira semana para vos trazer aqui neste canal, pessoal. Por isso, eu espero conseguir. Ainda não sei que modo de jogo é que vai ser aquele modo que toda a gente gosta, não é? Todos os Pub Stompers gostam. E, por isso, eu espero que você tenha gostado. Eu acho que no MW3, peço desculpa, também há, temos Ends End, Final Stand, todas as Death Tricks que não deviam haver, o suporte. Eu podia fazer um vídeo inteiro sobre porque é que o MW3 correu mal e poderia ter corrido melhor. Mas não vou fazer isso, isto é a minha introdução. Uma coisa que eu esqueci muito de vos dizer, pessoal, é que eu sou principalmente um jogador. Portanto, eu não sou primariamente um comentador. Posso fazer comentários se me pedirem ou se precisarem alguém. Eu posso fazê-los, mas eu sou primariamente apenas um jogador. Eu achei que seria correto o facto de me estar a introduzir aqui ao canal dos Overpowered, ser eu a fazer o comentário sobre a minha própria gameplay. Portanto, eu espero que vocês gostem disso. Se vocês ainda não se estão subscritos a mim, porque a maior parte de vocês não está, eu tenho poucos subscritores. Estou quase nos 500. Eu não sei se já digi aos 500, tenho que ir ver. Portanto, se vocês gostam do tipo de gameplays que aparece aqui neste canal, vocês vão gostar bastante do meu. E eu agradeceria se vocês fossem passar por lá e deixarem uma inscrição e likes e o que vocês quiserem. Deixem comentários. Digam-me se gostam dos meus vídeos. Digam-me se estão a gostar deste. E eu tenho uma pergunta para vocês nos comentários, pessoal. Qual é que era o vosso COD? Qual é que foi o vosso COD? Sabem? Ou se ainda não foi nenhum, como é o meu caso. Se vocês estão a guardar-vos completamente para o Ghost ou para o outro, digam-me se o vosso COD foi o Black Ops 1, se vocês conseguiam arranjar gameplays extraordinárias do Black Ops 1 ou de MW3, que vocês conseguiam arranjar triple mobs assim mesmo facilmente. Ou se era mesmo o Black Ops 2, em que para vocês arranjaram uma triple nuclear era simplesmente sentar-se e acontecia. Portanto, digam-me qual era o vosso COD. O meu, eu sei que ainda não veio, mas eu sei, tenho a certeza absoluta que vem e vem agora. Portanto, eu espero que vocês tenham gostado aqui um pouco desta minha introdução. Ainda falta um pouco para acabar o vídeo. Mas eu vou falar porque é que eu estou aqui no canal dos Overpowered e o que é que me motivou ao fim deste tempo todo de indecisão, por assim dizer, a optar pelo Pub Stomping. Vá! Eu achei, eu joguei competitivo um bocado de tempo, agora joguei league play, joguei scrims, fazia essas coisas, mas aborrecia-me tão facilmente, tão facilmente. Eu não sei se isso acontece com vocês, pessoal. Se vocês alguma vez tentaram, tipo, estar duas semanas, três semanas a jogar só league, só scrims, sem multi-teams, sem ground-door, essas coisas. É, torna-se tão aborrecido, pessoal. Sem ofensa a quem gosta, mas eu, pessoalmente, isto é sempre a minha opinião, pessoal. Eu não quero que vocês levem isto como uma coisa que, ah, ele está a dizer isto contra mim. Isto é simplesmente a minha opinião, não revela a opinião do clã, dos pessoas do clã, dos meus amigos. É a minha, só. Eu, pessoalmente, eu não gosto, tenho amigos que adoram, adoram, estão sempre a jogar aquilo. Ah, tenho alguns que deixar o pub-stomping para ir para lá. Ah, mas pronto, pessoal, são gostos. O meu gosto, pessoalmente, está aqui e irá ficar aqui no pub-stomping, no Ghost. Vocês já sabem o que é que estão, o que é que estão de esperar de mim. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Mais uma vez, deixem aqui o like e subscrevam o meu canal, por favor, pessoal. Eu sou, pessoal, sou talvez o elemento mais pequeno em termos de YouTube do clã. Por isso, eu adorava se vocês passassem por lá e subscrevessem. Significaria mesmo muito para mim. Por isso, espero que vocês tenham gostado, pessoal. E tchau!